As corridas não estão tão atrativas assim, tocando muito abaixo, né, o valor por quilômetro. Ê, gente, esse é o hora de começar a trabalhar. Zé de corda, 486 não, zero. Credo, bora começar o rolê aqui, né. Já aproveitar pra zerar o triple aqui também e ontem a gente rodou bastante, fio, 284. Pronto, e nós tomamos uma reserva também, ó. Começar. Chama, meu filho, chama. Olha isso aí, senhor. Olha o Tassil Negrão de Lima, pagando 1,46. Não! Rapaz, 7 horas da manhã e olha a hora que a gente tá começando. Ela toca no exclusivo também, vem cá que eu vou mostrar o Tassil, ó. Olha isso aí, 374. Não, ninguém dá conta de fazer uma corrida dessa, não. Mas se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu me chamo Cristiano Rodrigues, sou motorista de aplicativo na cidade de Belo Horizonte e em toda a região metropolitana. Sempre trazendo vídeos pra vocês aqui desse formato. Tô te mostrando a tela do meu telefone, o painel do meu carro aqui, como sempre, zerado aqui pra vocês. Pra te mostrar lá no final quanto que a gente fatura, né, quanto é possível fazer aqui nos aplicativos na categoria X, trabalhando aqui em Belo Horizonte, né. Então vocês vão ver vídeos aqui de tudo quanto é forma, galera. Eu não tô aqui pra poder ficar enfeitando, não. Mas essa corrida aqui... A gente vai pegar, porque a gente vai começar o dia de hoje com uma corridinha marota. Mas vamos que vamos. Siga para o local de partida em rua. Maria Aparecida, 55 Jesus. Simbora! Então é isso, galera. Sempre trazendo pra vocês aqui a real de como tocam as corridas aqui no aplicativo, pra que a gente possa fazer o nosso trabalho aqui, né, de maneira satisfatória, sempre jogando pra cima. E é isso aí, galera. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, vem comigo que vai ser um dia legal. Quero compartilhar com vocês aqui na íntegra, sem mimimi, sem chororô. Vamos que vamos. Caraca! Poxa, galera, duas corridinhas só até agora, né. Eu fui pra região ali da Otacílio Negrão, na hora da Pampulha, porém, eu precisei me afastar e peguei uma outra corrida um pouco menor aqui pro bairro Cabral, que já é aqui em Contagem. Mas eu queria saber de vocês se é comum esse tipo de corrida aqui na 99, né. Na hora de contas, eu, no domingo, acabo ligando a 99 também. Lembrando que eu não utilizo a forma de pagamento no dinheiro, na POP. Realmente, eu nunca usei. A única vez que eu usei, eu passei por um problema, então eu não quis mais. Então, eu só rodo na POP, no cartão. E muito raro, né, galera. Eu rodo pouquíssimo pela POP, né. Justifica-se o nome do canal ser Uber 1%. Mas eu queria mostrar pra vocês uma coisa aqui pra saber se é normal você que roda na POP. Peraí que tem uma corridinha da Uber rolando aqui. Não é interessante. Eu vou mostrar a tela pra vocês aqui pra vocês me disserem se é normal isso. Eu considero que é estranho. Mas pra você que é mais experiente na 99, pode me falar se é comum que as corridas toquem dessa forma aqui. O preço não é atrativo e as distâncias é que me preocupam mais ainda. Mas vem cá, cheguei. Então, se liga aí. Eu tô com o carro até desligado aqui, aguardando uma próxima corrida, né. Aquela estratégia de esperar sempre, não ficar buscando. Deslocamento o mínimo possível, né, sem passageiro. Mas olha isso daqui, ó. 2.800 pra buscar, mais 2.500 pra poder fazer, né, pra poder rodar com o passageiro. 9.30. Essa daqui, ó. 3.600 pra poder buscar e mais 9.1 pra poder levar. Eu considero corridas, assim, muito distantes, sabe, pra poder buscar o passageiro. Mas deixa aí sua opinião. Eu não sou a melhor pessoa pra dizer, porque eu rodo pouquíssimo, então eu não sei se é alguma coisa que eles mandam as piores corridas pros caras que menos rodam na pop. Mas é a realidade que eu vejo é essa daqui, né. Normalmente acontece comigo. Um quilômetro muito distante pra poder buscar e não pagando tão bem assim. Mas vamos que vamos. Tô aqui com o Uber de Pop ligado. Nenhuma delas tá tocando, né. A não ser essas corridas aqui desinteressantes. Mas lá no final que é importante pra nós. O lance é ter paciência e esperar a mesma corrida melhor aqui. E vamos que vamos, né. O domingo é grande e é isso daí. Pessoal, tô pra dizer pra vocês que hoje tá sendo um dia diferente, sabe. Um domingo diferente. Tô vendo que a cidade tem muita gente, né. Peguei corridas ali na região da Pampula e tal. Mas tô tendo que esperar mais tempo pra aquela corrida boa vir. Sabe, ainda não tocou a boa. Corridas bem abaixo ali do esperado. Mas assim, a vantagem é que não tem trânsito, né. Então você consegue fluir um pouco melhor pela cidade. Pelo fato de não ter trânsito. Então as corridas ficam mais rápidas e tal. Mas ainda assim pagando pouco por quilômetro. Você ganha na autonomia. Mas a corrida normalmente paga pouco por quilômetro. Tô seguindo pra pegar uma corrida aqui agora. 130 metros aqui. Seguindo lá pro riacho. Né. Eu tô aqui na avenida Silva Lobo. É bem aqui na frente. Pegar o passageiro e seguir lá pro riacho. Mas é isso. Tá tendo que ter mais paciência e aguardar uma corrida melhor, né. Sempre tentando me deslocar o mínimo possível pra poder economizar combustível. É o que você tem que fazer, sabe. Ganhar mais do que gastar. É a regra pra tudo na sua vida. Tipo assim, é isso. É, turma. Falar com vocês. A vantagem de se rodar no domingo é isso, né. Corridas são muito fluidas e tal. Acreditem. Menos de 20 minutos pra poder cruzar a Amazônia. Saindo de lá da Silva Lobo até aqui no riacho. Então, passei cardeal de ano pra Tcheli. E assim, coisa de 15 minutos a gente finalizou. Mas vem cá que eu quero mostrar pra vocês um negócio. Que nem tudo são flores. E se você realmente vai colocar teu carro aqui, você tem que saber disso aqui, véi. Tem que saber disso aqui. Porque só mais que você vai trabalhar com carro próprio, assim como eu. Vem cá que eu vou te mostrar. Como é que as pessoas entram com os pezinhos dentro do seu carro. Ainda bem que eu tenho sempre um kit aqui de emergência, né. Sempre tem microfibra no carro. Então, microfibra, cintra prota aqui. E uma boa escovinha. Escovinha macia também. Que eu vou ali pra dar uma raspadinha. A hora que a coisa fica bem complicada. Desse jeito que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cheguei. Vamos dar a volta pro fora ali que eu vou levar vocês lá fora do carro. Então, na moral, olha isso aqui, ó. Vamos sair aqui. Já trouxe com o meu kitzinho aqui na mão. Então, vamos abrir aqui. Olha aqui, ó. Se liga. Olha o pezinho do cidadão, olha. Terra. Olha a sujeira que o cara deixa o carro, velho. Não é possível. Com o pé em tudo quanto é o lugar. Não sei se tá dando pra ver aí. Que o sol tá brilhando um pouquinho. Mas olha a situação. Olha o banco. Olha tentar limpar isso daqui. Porque não dá pra pegar um próximo do passageiro com o trem desse jeito, não, né. Então, aqui, ó. Escovinha. Vamos bater um cintra aqui também. Bater esse tapete porque ele tá osso. Meu Deus do céu, olha isso. Ela tava limpinha, pô. Pronto, turma. Nossa senhora aí, ó. Melhor não, porque não tem um aspirador de pó aqui. Mas já deu uma melhorada boa, tá vendo? Bati o tapete. É isso daí. Vamos dar continuidade porque até agora não tocou nada também não, ó. Tá lá, tadinho. Maldonado. Ó, foi só falar, hein. Hi, hi, hi. Ih, 8h16. Não. Ah, quem que é um tanho desse? Nem. É, galera. É, sendo muito sincero pra vocês aqui no canal, hoje é um daqueles dias que o psicológico tende a te jogar um pouco pra baixo, sabe? Quando as coisas não acontecem da forma que você quer. Confesso que tem sido um dos domingos mais estranhos, no qual eu já trabalhei, né. As corridas não estão tão atrativas assim, tocando muito abaixo, né. O valor por quilômetro. E eu não sei não, né. Embora hoje seja domingo, eu sempre que saio de casa, eu saio pra buscar pelo menos a meta mínima, né. De triplicar o meu valor investido ali. Ou o mínimo durante a semana ali, que é a partir de 300 reais. Talvez a gente vai ficar dentro disso, porque nesse momento, acredite, eu tô me sentindo um pouco, nesse momento, um pouco desanimado com a situação que eu tô vendo, né. Até agora, assim, nenhuma corrida surpreendente. Nada que me fizesse animar. Falar assim, poxa, essa corrida aqui me colocou no jogo. Então, assim, a Uber pagando muito pouco por quilômetro, embora não esteja trânsito nem nada, mas é ter me surpreendido negativamente. Então, talvez, o melhor seja desistir e voltar pra casa. E esses dias vão acontecer, tá. Mesmo sendo final de semana ou não, hoje tá estranho. E como eu falo pra vocês, eu sempre trago pra vocês aqui a realidade de como as coisas acontecem mesmo aqui no dia a dia. Mas vamos que vamos, né. Como eu falei pra vocês. O meu compromisso é de sempre mostrar pra vocês os dias bons e também os dias ruins, porque isso aqui é um canal que mostra trabalho. Não é um canal pra ser viral, não é um canal pra ser, né, eu ficar inventando sorinhas e que não. Aqui é um canal pra trabalhadores que saem de casa pra poder buscar, né, a sua grana ali pra poder cuidar, né, das suas obrigações ali em casa. E é isso. Então, vamos que vamos. Quero trazer pra vocês lá no final do vídeo, como sempre, a real por aqui, de todos os números que eu tenho conseguido nesse domingo. Mas eu já quero dizer pra vocês que eu, particularmente, tô um pouco desanimado hoje. Mas é assim, né. Vamos lá, né. Que a gente não pode parar, né. Não dá simplesmente pra poder voltar pra casa e falar, ô, ficar chorando. A gente vai buscar a meta mínima ali. E eu sempre trago pra vocês lá no final do vídeo, lá na garagem de casa. Então, bora comigo. Então, é isso, ó. Cheguei no centro aqui agora e as corridas têm tocado dessa forma aqui, ó. Essa aqui eu vou pegar porque é descendo pra região legal. Porque é descendo pra Pampulha, onde eu gosto de estar. Então, tá ali, ó. 1,8,2. R$57,00 por hora. Tá bem aqui na frente? Vamos pra lá. A gente segue firme por aqui, galera. E a notícia boa é que eu cheguei numa área de tubo aqui, ó. E essa daqui até as 19 horas. Agora são, né, agora são 5 da tarde. Então, 2 horas de tubo. Eu vou tentar explorar essa área aqui, ó. Pra poder ficar com R$6,00 a mais a cada corrida, né. Então, isso deixa a gente um pouco mais feliz. E vamos seguir. Mas é como eu falei pra vocês. Tô aqui pra mostrar quando as coisas não vão como a gente pensa que elas deveriam ir. Mas é isso daí. Vamos que vamos. Tocou aqui, eu trago pra vocês. Pessoal, eu tive que pausar isso daqui. Era uns R$7,21 e eu tava com apenas R$290,00. Bom, se liga aí, pessoal. Vocês viram que eu saí de uma região de tubo e vim pra outra, né. Dessa vez eu tô bem no centro de BH aqui, ó. Centrão de BH. Já buscando uma corrida pra voltar também, né. Porque aqui daqui a pouco vai estar realmente complicado. Principalmente na região da rodoviária. Amanhã é retorno das aulas, né. Então, muita gente tá voltando das férias e tal. E tão acontecendo corridas aqui, ó. Essa daqui eu praticamente não vou pegar por conta da região. Então, eu vou aguardar uma corrida melhor. Porque agora eu vou começar a aparecer as corridas grandes, né. As corridas pagando melhor. Então, vamos que vamos pra gente poder encerrar. Pelo menos ficar aqui dentro da meta mínima. E lá na garagem de casa eu trago no detalhe pra vocês, tá bem? E só pra vocês terem uma ideia do quão centro eu tô, aqui na frente aqui é a Avenida Afonso Pena. Então, aqui a nossa direita tá praça 7, né. Direita ou esquerda, não sei. Deixa eu me ligar aqui. Mas, enfim. Tô bem aqui no centro de BH. E vamos aguardar aqui, ó. Lembrando que essa área de tubo vai durar até as 19 horas. Agora são 17h34, mas eu confesso pra vocês que eu já vou tentar pegar corridas na direção de casa pra realmente encerrar, sabe? Eu não quero ficar até muito tarde, não, porque deixei o psicológico abater. Mas tem dias que é assim mesmo, né. Vamos seguir aqui pra pegar uma corrida bem legal voltando pra ficar ali dentro daquele percentual que eu costumo ficar, né. E eu vou trazer pra vocês um pouquinho aqui de como as corridas têm tocado por aqui, ó. Essa aqui é lá pra Sabará. Tá vendo 33 pratas. E não, a gente não vai. Porque realmente eu não quero me afastar muito aqui da região central. E sem contar que eu ir pra lá agora eu vou ficar preso, né. A galera agora tende a ir pra região metropolitana ao invés de girar por aqui. Eu vou procurar escolher a melhor corrida pra eu ficar ou, né, dentro dessa região de tubo aqui, onde vocês estão vendo, mas eu não quero me afastar muito daqui. A não ser que seja algo realmente fora da curva, né. Vocês notem aqui que na região metropolitana tem muitas áreas de dinâmico. Mas não tem porquê eu sair daqui, porque tá pagando aqui, ó. Sete reais a mais. Então, na verdade, seis reais a mais até as sete da noite, né. Então, vamos tentar aproveitar por aqui. Só se pintar aquela corrida assim, fora da curva, pra um lugar bom. Ou seja, saindo do centro pra região metropolitana, mas pra um lugar bom. Opa! Essa daqui tocou, galera. O mais próximo da minha quebrada. Então, a gente vai seguir pra lá, ó. Vou trazer um detalhe pra vocês aqui, ó. Essa corrida aqui pagando 41, 2,37 por km lá pro céu azul. Ou seja, eu vou estar passando pela região da Pampulha. É a região onde eu gosto de rodar. Vou estar perto de casa. Aí lá fica mais fácil decidir se a gente continua ou não. Então, é isso daí, ó. Vamos seguir ali. Essa moça aqui tá esperando a gente 900 metros. Como eu falei pra vocês, vou pegar o Afonso Pena aqui à esquerda, bem ali, ó. E aí a gente vai seguir pra região onde eu gosto de rodar. Vamos que vamos, galera. Fala, turma. Tô eu aqui de volta. Dessa vez, sim, na garagem de casa, né. E eu confesso pra vocês que eu tava ali agora pensando sobre subir ou não sobre esse vídeo. Inclusive, até o momento que eu saí ali com a minha esposa pra poder buscar a minha filha. Mas o meu compromisso aqui é sempre trazer pra vocês aqui a realidade, como eu me proponho fazer aqui no canal sempre. Seja um dia fantástico ou um dia que eu considero não tão fantástico. assim, confesso que eu fiquei um pouquinho frustrado com esse domingo, porque domingo é sim, mesmo pra você que é iniciante, domingo é um dia pra poder conseguir bons resultados. A gente tem muitas coisas, né, que levam pra isso. Ou seja, condição de trânsito, as corridas naturalmente tocam num preço melhor. Mas hoje não foi o caso, tá, galera? Realmente, eu rodei assim pouquíssimo em área de dinâmico, né. Teve alguma coisa ali de turbo, mas encerrando esse vídeo hoje com aquela meta mínima, né, como eu falo pra vocês aqui, que vai de 300 a 350 reais. Então, qualquer valor acima disso daí já eu considero um valor legal, tendo em vista aquilo que eu abasteço também e que eu mostro pra vocês em detalhes aqui na tela do app e aqui no painel tudo que eu rodei. Então, assim, até esses quilômetros, né, que eu rodei excedentes ali, eu trouxe porque é o que realmente tá no meu painel. Você sabe como eu sempre saio daqui de casa zerando o meu trip. Eu considero finalizar o meu dia aqui na garagem de casa. Então, assim, não é um canal que eu poderia ter fechado lá na minha última corrida, né. Inclusive, eu bati lata pra poder chegar em casa. Mas eu fiz questão de trazer aqui pra vocês e vou mostrar em detalhes tudo que a gente fez hoje nesse domingo frustrante. Mas foi o que eu pensei. Eu já tava bem cansado, né. No meio da tarde ali eu já sabia que as coisas não estavam indo bem. Mas eu pensei muito no período em que eu trabalhava na CLT, por exemplo. Aquele dia que tava muito ruim, eu não ia pra casa. Eu tinha que finalizar, né, terminar as minhas horas ali e aí sim poder ser liberado pra casa. Porque eu tinha obrigação. Eu tinha obrigação como empregador. Eu tinha que estar ali pra cumprir o horário. E aqui não é diferente. O primeiro compromisso vem com você. Então, eu permaneci o número de horas que normalmente eu costumo trabalhar. Inclusive, eu excedi um pouquinho dos quilômetros ali, né. Que eu já tava bem juriado porque não tava tocando corrida a dois reais o KM. Eu tentei insistir um pouquinho. Mas aquela última corrida me trouxe pra casa. E agora sim eu quero trazer os números pra vocês. Então, vem direto pra tela aqui que eu quero trazer em detalhes. Lembrando que o objetivo do canal aqui é sempre esse, galera. Não é de buscar resultados astronômicos. Fazer tudo, né, com que dê certo o tempo todo. Vão vir dias ruins e você que é motorista iniciante ou você que já é intermediário, tá aqui, às vezes desanimado, tem que saber que vai ser assim na vida. Vai ter aquele dia que vai ser fantástico, mas vai ter o dia que não vai ser assim como a gente pensa, né. Mas vem pra cá que eu quero trazer pra vocês em números aqui, tudo que rolou. Mas hoje o grande diferencial foi eu ter abastecido a 4h17. Então, guardem esse número. Agora eu vou trazer vocês aqui pra gente fazer os cálculos. E aí sim a gente vai saber se foi satisfatório ou não. Tudo aqui na calculadora. Mas vai ser assim, né. Tem dia que é muito bom e tem dia que não é bom. Paciência. Agora vem pra cá. Então, pessoal, vamos direto aos números aqui, né, porque são os que realmente importam aqui. Eu tô pegando o quilômetro cheio, tá, galera? Desde esse último rolê aqui com a patroa. Então, a hora que eu cheguei, trazendo aqui pra vocês 100% no detalhe. Então, vou considerar aqui os 232 quilômetros, tá? A hora que eu desliguei o carro aqui na garagem de casa. Então, prestem atenção. 232 quilômetros. Também já dá uma olhada aí também no odômetro total ali, pra não ter dúvida. Hoje há uma média de 8.9. Média é essa que eu vou colocar em 8.5, a média da Ford Ka aqui por litro. E quero trazer pra vocês aqui o valor de hoje, né. Como eu falei, tava prestes a desistir, mas eu quis sim trazer o mínimo aqui pra gente, né, que é a meta mínima que eu costumo trazer aqui acima de 300 reais em 350 e acima disso já é bem legal pra mim. Então, tá aqui, ó. 387,8, galera. Hoje, com aqui, ó, 17 corridas. E eu vim pra casa pra poder trazer o resultado aqui pra vocês. Então, agora vamos de calculadora aqui fazer todos os cálculos pra trazer no detalhe pra vocês. Então, se liguem nesse número aqui, 387,08. Na realidade, aqui, ó. Quantidade de quilômetros. Tá ali, ó. 232,600. Então, vamos colocar aqui, ó, na nossa calculadora, que já tá aqui. Então, vamos pegar 232 dividido pela média do carro hoje, que foi de 8,5. Então, aqui a gente tem a quantidade de combustível que a gente gastou, né. Quantos litros de combustível. Vou colocar aqui. Eu vou arredondar isso daqui pra 28 litros, tá, galera. Vamos deixar na calculadora aqui. Então, hoje, com o Solteg, eu economizei aí alguns centavos. Então, o etanol saiu pra mim a 4,17. Então, eu vou pegar esse valor aqui, né, que é uma quantidade de litros, vezes 4,17, que é o valor do combustível. Então, eu gastei aqui, ó, 113,81 centavos só com combustível. E a gente tem um total aqui, né. Vamos pegar aqui na obra aqui, ó. Então, aqui, ó, 113,81. 387,08. Então, vamos zerar isso aqui, ó. 387,08 menos 113,00 reais que a gente gastou com combustível. Então, tá aqui, ó, 274,00 reais, né. Lembrando que despesas com alimentação, normalmente, eu gasto o mínimo possível porque eu levo o lanche de casa. Normalmente, eu não costumo comer, né, assim, coisas muito pesadas durante o meu trabalho aqui pra não ficar cansado e pesado, né. Então, trazendo aqui, ó, 274,08 foi o nosso resultado hoje, né, com 387,8 brutos. Lembrando que o combustível saiu pra mim a 4,17, um descontaço. Muito obrigado aí, o cara que me indicou. Então, o Solteg, eu recomendo. Cada centavo vai fazer a diferença por aqui. E lembrando assim, com todo esse rolê que eu falei pra vocês, entre pegar as corridas ali, pagando pouco por quilômetro, a média de valor por quilômetro hoje ficou em 1,66, realmente muito abaixo do esperado. Mas é isso, né, galera? Meu compromisso aqui é sempre trazer a realidade de um dia ruim. Hoje tinha tudo pra ser um dia fantástico. Eu conversei com outros motoristas que tiveram dias fantásticos, né. Normalmente, domingo é muito legal. Mas esse foi o meu dia, então eu tô trazendo pra vocês aqui. Se você não for inscrito, se inscreve que você vai estar sempre vendo vídeos como esse, te mostrando, na real, como é dirigir com motorista de aplicativo. Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Muitíssimo obrigado e até!